Vamos ao vivo de ligação agora, foi preso um homem suspeito, mais um caso, olha só, hein? Esse aqui não terminou em tragédia, nós demos esse caso semana passada, lembra? Ele chega, quebra lá e vai pra cima da mulher pra tentar matá-la. Uma pessoa consegue correr da casa, olha lá, uma pessoa carregando uma criança e consegue correr da casa. Esse homem, olha lá, conseguiu correr. Agora o bandido vai correr também, deixa eu ver o bandido saindo. Olha, a mulher correndo ali, uma mulher correndo, olha lá, olha lá, a mulher que ele tentou matar tá lá dentro. Olha o bandido correndo, olha, isso foi em Itaberaí, pessoal. Esse homem tentou matar a ex-companheira na cidade de Itaberaí, nós mostramos na semana passada. A atualização importante desse caso, eu trago agora aqui numa ligação, numa conversa, na verdade, com o delegado Ricardo Ramos. Boa noite, doutor Ricardo, conseguiram encontrar esse vagabundo aí? Boa noite, conseguimos, logramos esse e localizá-lo, 13 dias apenas depois do crime. A gente conseguiu localizá-lo na cidade de Aparecida de Goiânia. Ele foi imediatamente preso e trazido pra cidade de Itaberaí e encaminhado ao presídio dessa cidade. Ele tem passagens, já tem situações pretéritas, doutor? Ele tem alguns pequenos registros criminais, mas o mais importante é um registro criminal com a namorada. Apareceu na delegacia um mês antes dos fatos, alegando que ele tinha agredido ela, ela apresentava lesões e pediu uma medida protetiva contra ele. No dia dos fatos que ele invade, a casa dela vem atenta contra a vida dela, inclusive ela tinha uma medida protetiva em seu favor. O outro crime que ele também responderá o descobrimento da medida protetiva. Só pra lembrar pro pessoal, doutor, o que ele fez naquela noite ali? Como é que se deu a situação da invasão e da tentativa de feminicídio? Exato. Ele vai responder por diversos crimes, né? Não somente pela tentativa de feminicídio, mas vai responder pela invasão do domicílio, vai responder pelo descobrimento da medida protetiva. Inclusive, durante o período que ele estava em fuga, ele criou perfis fake na rede social Instagram para coagir tanto a vítima quanto testemunhas, postando foto dessas pessoas nos stories e dizendo que voltaria à cidade para tentar também contra a vida deles. Ah, sim, mas ele voltou e voltou no Corró. Inclusive, vocês contaram com o apoio do pessoal da CPE Aparecida, né? Esse trabalho em conjunto é importantíssimo, aí o GEH de Itaberaí, pessoal da CPE aqui em Aparecida. E ele voltou sim, falou que ia voltar, prometeu e cumpriu. Só que voltou dentro do camburão para ficar no Corró. O que acontece com esse PEBA a partir de agora? A partir de agora, ele vai ficar preso no presídio de Itaberaí. Nós concluiremos o inquérito nos próximos dias. Estamos ouvindo as últimas testemunhas do caso. E vamos remeter para a justiça da cidade de Itaberaí, da comarca de Itaberaí. E ele, muito provavelmente, irá em um breve período ao júri popular. Doutor, ainda bem que esse covarde aí não conseguiu completar o intento que era de matar a mulher, né? Eu quero saber se tem novidades aí da situação dela, como é que ela está, ela está se recuperando. Ela já se encontra bem de saúde, ela está fora de risco nesse momento. Inclusive, ela compareceu na delegacia hoje, prestou depoimento, explicou detalhes do caso, né? Que a gente não volte ouvi-la anteriormente para preservar a saúde dela, porém ela está fora de risco, já está bem de saúde. Muito obrigado, doutor. Um abraço aí para o senhor, para toda a sua equipe no GIH em Itaberaí. Qualquer novidade, chama que a gente está à disposição aqui. Idei, mesma coisa. Um abraço. É, aqui não tem para onde correr, não. E ainda bem que está sendo assim aqui no estado de Goiás. Esse sem vergonha aí tentou matá-la, né? Invadiu a casa lá. Me dá as imagens, por favor. De lá ele fugiu. Vocês viram o que o delegado falou? Criou perfis em rede social para ficar coagindo a própria vítima e testemunhas. Tentou correr, mas foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado, a CPE, lá em Aparecida. Inclusive o pessoal da CPE fazendo um baita de um trabalho também. Vem pra cá, vem pra cá, olha só.